A Dorothy anda pensando em sono também, mas Elmo tem uma pergunta pra Dorothy, Dorothy, peixes dormem, é mesmo? Dorothy diz peixes não dormem, descansam, muito interessante em Dorothy, ah tá bem, tá bem, tá bem, e agora Dorothy tem uma pergunta, como você se prepara pra dormir? Ah, boa pergunta em Dorothy, vamos perguntar ao Sr. Nunes, Sr. Nunes! Ai, Rolo, hora de enrolar, uhul, acorda Rolo, vamos lá, Sr. Bobinho, ah, poxa, Elmo já sabe, aham, viram, isso vai acordar o Rolo, uhum, aham, você tá aí? Olhem, 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 é o irmão do Sr. Nunes, o Sr. Nunes, oi Sr. Nunes, qual tá ganhando, Sr. Nunes? Aham, muito bem, Sr. Nunes, ah, Sr. Nunes, Sr. Nunes, adoro te ter uma pergunta pra você, como você se prepara pra dormir, Sr. Nunes? Ah, ele tem uma cama, e cerolas. Ah, que cama boa, muito bem, hein, Sr. Nunes, esta é a cama. Suba na cama, Sr. Nunes. É, suba na cama e vai dormir, vai. Aham, no chão não, Sr. Nunes, levanta e deita na cama. Suba na cama, suba. Suba, Nunes. Desculpe acordá-lo, mas não é no chão não, é na cama. É, em cima da cama. Levanta, levanta, Sr. Nunes. Está sentado. Tem que deitar. Deita. Tata na cama, está no sentido errado. Coenta quer saber mais sobre sono. Como podemos aprender mais? Ah, a porta ainda está dormindo. Porta, acorda! Obrigada, palavra. Obrigada. Olhem, puxa. Que tal falar com uma cama? Afinal, é aqui que tudo acontece. Isso aí, garoto. Puxa, uma cama e um travesseiro. E não se esqueça das cobertas aqui em cima de mim. O colchão aqui embaixo. Isso aí, garoto. Uma cama quentinha. Aham, uma sonequinha aqui e se sentirá novinho em folha. Sono. Ele deixa você saudável e lhe dá energia. Isso aí, garoto. Puxa. De noite e de dia, sempre é uma boa hora para tirar uma soneca. Quer saber mais sobre o sono? E vocês? Como podemos aprender mais? Ah, é! Podemos assistir o canal do sono na TV. Vamos lá. Ai, caramba. Todo mundo está dormindo hoje. Ai, acorda, TV. É! Acorda! Elmo sabe o que fazer. Aham! 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 A TV acordou. Agora a vida, a TV vai. A TV acordou. Bem-vindos ao canal do sono. Um sonho de canal. Você nos dá 22 minutos e nós lhe daremos uma boa soneca. No programa de hoje, a menina que adorava dormir. Era uma vez uma menina que adorava dormir. Ah, eu adoro dormir. Porque ela adorava sonhar. Eu também adoro sonhar. Boa noite, Rocket. Bons sonhos. Miau! Uma noite, ela dormiu e sonhou que estava voando bem alto lá no céu. Êêê! Só que em vez de nuvens no céu, havia sorvetes de casquinha de todos os sabores. Uau! E seu gato, Rocket, pilotava uma motocicleta. Rocket! Foi quando ela acordou... Rocket, puxa, que barulhão! Oh, não durou o meu ouvido. Agora vai lá dormir. Ela voltou a dormir e sonhou que estava descendo um grande escorrega. Êêê! E caía num mar cheio de bolhas. Nossa! E seu gato, Rocket, flutuava em uma bolha. Ele tinha um enorme bigode. Rocket! Aí, de repente, ela tinha um enorme bigode. Puxa! Que fazia cosquinhas. E ela acordou. Rocket! O seu rabo! Agora vai lá dormir. Então, ela dormiu de novo e sonhou que seu gato, Rocket, corria atrás de um rato. Ei! Esse não é o meu sonho. É o sonho do Rocket. Enfim, a menina e seu gato sonharam felizes para sempre.